Olá amigos, esse é o Mander Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital do seu Léo Cuba. Eu sou o Enxê, nosso convidado de hoje é o Thiago Ionamini, fundador do site de empregos Trampos. Thiago, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar um pouquinho nossa conversa falando um pouquinho da sua experiência profissional até chegar aos dias de hoje com o site? Então, na verdade, eu tenho um background de design. Eu fiz colégio técnico em design, depois disso eu fiz minha faculdade em design e cheguei a trabalhar em empresas e agências de comunicação, como designer, depois como diretor de arte em agência. E daí que surgiu o insight de criar o Trampos, né? Porque o Trampos começou no Twitter, numa época que eu estava trabalhando numa agência de comunicação, que isso foi em 2008, quando as empresas estavam começando a utilizar as redes sociais para fazer ações e campanhas. E aí, assim, como eu já estava usando aquilo para fazer o meu trabalho, fazer as ações lá, eu tive uma sacada, assim, no mercado de comunicação, as vagas, as oportunidades, elas são muito feitas por indicação, né? E aí eu fazia as indicações por e-mail, para os meus amigos, assim, assim. E aí eu tive a sacada de fazer, falei, putz, por que eu não posso fazer isso por Twitter, né? Que é uma coisa que está começando e que, para mim, deixa eu testar esse formato e ver, meio que fazer um laboratório do que poderia ser feito para usar, sei lá, numa campanha, por exemplo. E no começo, em maio, o Trampos foi criado em maio de 2008 só com o Twitter, né? Lá, a gente, era eu só no caso, foi criado com um projeto pessoal, para um projeto, assim, genuíno também de ajudar os meus amigos. E que no começo eram só os meus amigos que me seguiam e os meus amigos que mandavam as vagas para mim. Depois de um tempo, os RHs das empresas começaram uma das vagas para publicar. Assim, eu acredito muito que uma das vantagens, um do pulo do gato do Trampos, no começo, foi o timing, assim. Em maio de 2008, no começo, o público essencial que usava o Twitter era o pessoal de comunicação. Então, assim, o poder viralizador, naquela época, do Trampos, para um site, para uma conta que distribuía vagas, fez ele repercutir muito, assim, gigantescamente, né? É legal você falar isso, né? Porque você está já, você já deu o começo e já é uma análise que você faz do porquê que deu certo, né? Que está muito ligado ao timing e no segmento que você nichou, né? Que é, por exemplo, a área de publicidade, tecnologia, mídia, enfim, né? É, assim, e uma das questões que eu tinha colocado em pauta, que está mais presente, mas eu vou puxar para agora, é que você vê que social media, ele tem um papel fundamental em alguns veículos que já começaram com os canais de social media como canais de divulgação, exemplo do BuzzFeed, por exemplo, né? Então, você falando de como começou o Trampos, ele mostra que foi exatamente esse caminho, meio acidental no seu caso, né? E que depois derivou aos outros canais, né? Isso, o Trampos, ele foi meio que o mal contrário, assim, né? Aí eu comecei com o Twitter, depois que, aí do Twitter eu migrei para o Facebook, porque falavam que uma das sugestões, assim, uma das críticas que na verdade tinha com o Twitter era que não dava para colocar um job description grande ao ponto de, dos candidatos... Clicarem ou... Não, e saberem o que era, de fato, a vaga. E aí comecei a publicar no Facebook, aí depois, o Facebook foi em 2010, né? Em 2012 eu falei, putz, eu preciso ter um lugar onde eu vou conciliar todas as informações e para eu ter minha própria base e porque, aí em 2012 eu já estava com uma mentalidade de querer ver de que maneira aquilo poderia virar um negócio, né? Porque até então era um projeto pessoal que era só para ajudar os meus amigos, assim. Quatro anos, então? Isso, quatro anos. Quatro anos desse jeito? Quatro anos. É, eu que acredito, assim, que se ele fosse pensado para virar negócio desde o começo, foram quatro anos por hobby, assim, por projeto pessoal. Eu acho que eu não conseguiria... Aliás, o Trampos não teria ido para frente se eu visasse só dinheiro, assim, sabe? E, assim, depois de um tempo que o Trampos, ele ficava só nas redes sociais, eu fiz o site, na verdade, contratei uns freelas para fazer um site, e aí lancei o site em 2012 para consolidar toda a nossa base de candidatos e de recrutadores. Legal. Nesse período, desses quatro anos, você já chegou a estabelecer um modelo comercial, modelo de negócio, cobrança? Então, na verdade, não. Eu acredito que, assim, as coisas foram acontecendo, assim, o Trampos, as coisas muito foram acontecendo, mas porque, assim, era uma coisa que eu acreditava bastante como plataforma de ajuda mesmo, assim, sabe? O Trampos, ele começou a crescer e nos quatro primeiros anos, era uma época também que a social media estava em alta e começou a pipocar aqueles lances de... posto de patrocinado, tweet pago, e as empresas que queriam se comunicar com os profissionais de comunicação, com os estudantes de comunicação, eles anunciavam no Trampos de maneira paga. Mas nos quatro primeiros anos foram os candidatos e os candidatos e os recrutadores publicando gratuitamente, né? Um modelo de negócio, ele surgiu depois, que a gente via que o ideal seria... O ideal não, mas, assim, uma maneira mais justa de estabelecer um modelo de negócio para o Trampos seria cobrar dos recrutadores, que, na minha visão, é eles que... É um investimento para eles anunciar uma plataforma onde eles vão encontrar os melhores candidatos, né? Ao contrário do que vem acontecendo no mercado, no mercado de publicação, no mercado de sites de empregos no Brasil como um todo, assim, onde a dinâmica é invertida. Os candidatos, eles precisam pagar para procurar emprego e os recrutadores publicam de uma maneira freemium, se eu não me engano. Eu acho que muito dessa... É lógico, para a gente seria muito mais fácil cobrar dos candidatos, porque a nossa base de candidatos é bem grande, mas, como ele... Era um projeto meu, assim, que... Putz, eu já estive do lado de quem estava procurando vagas e, na verdade, todo mundo que trabalha comigo também já esteve. Nós somos o nosso... Éramos o nosso público-alvo, assim. E eu acho que é uma balança mais justa, uma equação mais justa é a gente cobrar dos recrutadores para publicar as vagas. Esse é o nosso modelo de negócio atual. A gente tem umas funcionalidades premiums para os candidatos, né? Mas, assim, gratuitamente o candidato consegue se aplicar a todas as vagas. E temos outros produtos que estamos lançando também, que é o Melhor é o Meu Currículo, que é onde o profissional paga uma taxa para ter o seu currículo analisado por RH parceiros que trabalham e atuam em agências de comunicação. Ou seja, ele paga, ele envia o currículo, recebe um dossiê com todas essas alterações, sugestões de mudança, né? O que acontece é que acaba sendo uma antecipação do processo que ele pode ter no futuro, porque são as pessoas que estão analisando previamente que podem, eventualmente, estarem em uma entrevista no futuro. O que era uma coisa que a gente tinha sentido, que a gente tem muito candidato bom, muitas pessoas boas que, por algum, elas não sabem se vender, assim, sabe? Putz, o cara é um ótimo diretor de arte, só que ele não consegue fazer um currículo tão bom assim. É lógico, na área de criação, o portfólio fala bastante, mas é necessário um currículo para validar alguns pontos, né? E, com isso, a gente tem atendido essa parte dessa demanda e tem sido muito bacana, assim, a gente tem recebido bastante feedback positivo e está bem legal. Um outro produto que a gente tem também são cursos de formação nas áreas que a gente atua, né? E por quê? A gente via também que tinha muitos candidatos que estavam concorrendo às vagas, só que eles recebiam muitas negativas e aí, assim, a gente precisaria... Os nossos clientes, os nossos clientes principais são as empresas, a gente precisava formar um profissional, uma base boa, uma base qualificada, né? E aí a gente lançou uns cursos para as áreas que o Trampos atua. Atualmente, a gente fez um curso de conteúdo para social media, monitoramento para social media e um curso de coaching, que, na verdade, é uma sessão de coaching, uma maratona no formato Pocket. É muito legal, assim, os resultados que a gente está tendo são bastante positivos. Nesse curso de... Nesse workshop social media, assim, três pessoas já saíram empregadas de lá, assim, sabe? Por indicação entre as pessoas que fizeram o curso. É muito bacana, assim. Esses produtos complementares, eles são... Não são o core do nosso negócio, mas, assim, são coisas que a gente faz para enriquecer a nossa base e, na verdade, para fazer a cena, essa cena de novos profissionais ficarem mais ricas, assim, né? É legal o que você está falando, porque eu pego tudo o que você falou desde de como começou o Trampos como um projeto pessoal para ajudar os amigos ou o pessoal do mercado e até agora. Você fala de ajudar a melhorar o currículo ou ajudar a formar um melhor profissional. Tudo parece que tem uma sensação de missão por trás de ajudar, né? De ajudar o candidato, ajudar o profissional, né? Acho que isso é um pouco o drive seu, né? É, sim. Eu não sei. Talvez seja uma questão subjetiva psicanalítica que eu não tenha bem resolvido, mas, assim, é uma coisa que... Uma das coisas que me guiam, assim, são bastante meus amigos, assim, sabe? Não sei. Eu trabalho e mexo com comunicação desde o colégio, desde moleque, né? Então, as minhas esferas de amizade estão todas meio baseadas nisso, assim. E querer ajudar de alguma forma, assim, de falar, putz, colocar o cara no mercado de trabalho ou dar uma força, para mim é muito importante, sabe? Uma coisa que no começo, assim, que eu falei no começo, que se eu trabalhasse o Trampos durante quatro anos, não havia nenhuma fonte de renda e se eu trabalhasse só por dinheiro, o Trampos já teria acabado. Os feedbacks que a gente recebe de candidato. Sabe, agradecendo muito, assim, porque o Trampos existe, é uma coisa muito bacana, assim, sabe? Eu tenho um exemplo, assim, que era um cara que morava no interior de Minas Gerais, era programador, aí ele conseguiu mudar uma vaga aqui em São Paulo numa agência de alto nível, assim. Aí ele mandou e-mail falando, assim, cara, você realizou meu sonho de ter... Eu mudei para a cidade que eu mais queria para trabalhar na agência que eu mais queria, assim, sabe? É lógico. Os méritos não são todos nossos, assim, na verdade, muito pouco, eu acho, mas... Mas fez parte do processo. A gente chama ponte, assim, sabe? Ser essa ponte onde o cara vai ter que caminhar sobre ela, ele que vai ter que atravessar a ponte, mas só de ser a ponte e de receber esses feedbacks, assim, é... Gratificante. Para mim é muito gratificante. Muito gratificante. Não, mas é interessante até porque isso te colocou, assim, ao contrário do que você mesmo comentou, da dinâmica de quem que paga por esse serviço, né? Até porque você viveu esse outro lado e são os seus amigos que falaram, ok, então vou cobrar das empresas. Enquanto as empresas de currículo cobram dos usuários, né? Então, cria uma empresa diferente e com um propósito, no final das contas, né? A gente conversou várias vezes. Acho que se você fizer uma análise do que o Thiago está falando, assim, primeiro, se ele tivesse começado como um projeto comercial lá atrás, talvez não teria vingado, né? E depois, assim, o modelo de negócio para de pé porque ele está num segmento específico e com um propósito específico por trás. Então, tem uma série de elementos que fizeram dar certo aí, né? Esse lance de estar num segmento específico também eu acho que foi um dos diferenciais do Trampos, assim, desde o começo o Trampos é focado em comunicação e tecnologia, suas vertentes de comunicação, suas vertentes de tecnologia é mais focada nesses dois pilares, assim. Eu acredito que quando a gente é nicho a gente consegue ser referência. Sim. E quando a gente é referência a gente consegue ser... as pessoas encontram a gente. Por isso que eu acho que... Esse eu acho que é um dos principais pontos que a gente ganha, assim, sabe? E também porque... E para mim sempre foi interessante estar nesse nicho porque... Eu sou um cara que... Meu background de comunicação, meu sócio, ele é um cara de tecnologia, porém ele trabalhou em agência. Então, assim, nós somos as pessoas que são os nossos candidatos. Então, a gente consegue ter uma conversa genuína, uma conversa amigável e que parece uma coisa natural, assim. E lembrar, assim, né? Que você está num nicho onde essa geração já cresceu... Nesse segmento específico, já cresceu com comunicação colaborativa e redes sociais, né? Também. Então, juntou tudo num lugar que potencializou dar certo, não é? Ah, e a gente... E a gente fala a língua das pessoas que estão usando o nosso site, né? A gente... Eu acho que os candidatos, eles sentem abraçados pela nossa comunicação. Tanto os candidatos quanto os RHs, assim. Porque os RHs, por mais que sejam um perfil mais formal, mas os caras que trabalham na área... São RHs, área de comunicação... Ou tecnologia. Ou tecnologia, eles já são... São pessoas mais descoladas e eles aceitam esse nosso tipo de comunicação. E esse nosso tipo de comunicação, ele se dá em todas as esferas, assim, sabe? Entre as pessoas que trabalham no Trampos e com as empresas que são secretadores e com os candidatos. Eu acho que, assim, só a gente sendo verdadeiro, com todas as esferas, a gente consegue passar essa mensagem... a gente consegue passar uma imagem verdadeira e que... e sincera, assim, sabe? Legal. Tiago, assim, a gente falou do posicionamento, a história, modelo de negócio e tal. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, eu conheço você há um tempo e queria saber quais são os desafios, né? De crescer. Um cara que vem do lado criativo, de agência, e o negócio começou a dar certo, está crescendo, né? A gente vai falar depois de fundo, investindo e tal, mas qual foi o desafio para você com o empreendedor? Então, não sei, eu tenho uma impressão, às vezes eu fico me pensando, assim, que talvez seria mais fácil se eu tivesse feito uma faculdade de administração para depois ter feito... para ter feito a comunicação, mas, assim, eu nunca pensei que ia ser um empreendedor, assim, sabe? Mas... E, na realidade, o que faltam são esses skills de administração, assim, sabe? Eu passei a lidar com siglas que eu nunca imaginei que ia precisar passar, assim, sabe? EBITDA, é due diligence, é saber um monte de termos que, para mim, eu estava no Photoshop, lealtando, e, para mim, aquilo ia ser a minha vida, assim, sabe? Não... eu acho que essas... essas habilidades que me faltam, sabe? Você está mais na planilha de Excel agora do que no Photoshop, né? É o planilha de Excel e e-mail, é o que eu opero, assim, hoje em dia, sabe? E, mas como que você tem feito para se atualizar, para aprender essas informações novas? Então, eu tenho aprendido lendo muito, então, lendo muito e... trocando ideia com as pessoas que estão na mesma posição, que estão na mesma posição que eu, não, mas assim, que estão na mesma posição que eu, mas num nível avançado, assim, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Outros empreendedores. Exato, outros empreendedores. Na mentoria, né? É. Legal. Agora, assim, o que aconteceu recentemente, né? Isso foi já divulgado hoje na mídia, né? Que vocês receberam investimento do fundo Evolution, né? Do Pedro Cabral, que foi sócio, foi executivo da agência Clique, agora Isobar e tal, né? Fala como foi esse processo, essa aproximação. Então, na verdade, foi em 2000 e... Ano passado, a gente estava... A gente estava procurando um investidor para dar uma alavancada no Trampos, né? Para ajudar a gente com... Ajudar a gente com investimento para a gente conseguir crescer de verdade, assim. Porque o Trampos, ele está em constante evolução. A gente está... Nós temos programadores que... O Trampos é uma plataforma estanque. Então, assim, para a gente continuar crescendo, a gente precisava de investimento, né? E a gente chegou a falar com um monte de... Um monte de investidores e... Lá do Vale do Silício, daqui do Brasil também. E com o Pedro Cabral, com o fundo Evolution, né? O Pedro, ele... Ele curtiu bastante a ideia. Ele curtiu bastante também essa pegada mais de fazer o bem, assim, sabe? De... Putz, o Trampos é uma empresa que ela é muito querida, assim, sabe? E como ele já vinha do mercado... Ele é do mercado de comunicação, ele sabia... Ele sabe os problemas que é contratar pessoas na área de comunicação, sabe? Eu acho que esse foi o... Esse foi o ponto principal da gente ter... Putz, a gente tem que fechar... A gente tem que fazer um deal com o Evolution. Eles têm o conhecimento do negócio de comunicação, eles têm o conhecimento de todas as partes da comunicação e ter o conhecimento do negócio, do nosso negócio, assim, de... Putz, eu preciso... Eu sei a dificuldade de contratar uma pessoa. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, assim, muito acertada, porque além do investimento em si, o que a gente ganha bastante é em... em smart money, assim, e como ele ajuda a gente a... Dar mentoria pra gente abrindo portas, colocando a gente em contato com os nossos stakeholders pra evoluir o negócio, assim. Isso é muito bacana. E que eu acho que, diferentemente do... Se a gente fosse investido por uma outra empresa que não conhecia esse nosso negócio e não fosse... meio que ter sido apaixonado pelo nosso negócio igual a gente do Trampos é, não teria sido a mesma coisa. Legal. Agora deixa eu voltar um pouquinho pra trás e perguntar em que momento vocês decidiram transformar o Trampos em um negócio, deixar de ser simplesmente uma ferramenta que vai ajudar os amigos ou alguma coisa assim, e falar, agora vai virar um negócio e agora vou precisar de capital também. Esse... Essa virada, ela aconteceu um pouco antes, assim, porque foi quando... Na época que o Trampos, ele girava só com mídia e eu trabalhava numa empresa antes e eu trabalhava quatro horas por dia no Trampos, oito horas por dia nessa empresa. O Trampos, ele começou a ter uma renda equivalente à que eu tinha na empresa e eu pensei assim, se eu trabalho quatro horas num negócio que eu não estou dedicado e que eu tenho que dividir a maior parte do meu esforço numa empresa que eu trabalho CLT, eu acredito que se eu ficar focado full time numa coisa que é minha que eu gosto, eu vou conseguir transformar isso em empresa, né? E... Aí eu saí da minha... Eu saí do emprego que eu estava e comecei a tocar o Trampos como... Como negócio principal, mas de uma maneira também ainda muito amadora, assim, porque eu estava começando e era dinheiro de mídia que... E ainda a mídia... Que as empresas, as agências que entravam em contato comigo, não era... Eu não fazia a venda do meu inventário e... a partir daí... A partir do momento que eu percebi que não era possível o Trampos crescer mais, crescer mais ou se profissionalizar só com o dinheiro de mídia e eu precisava pensar num modelo de negócio diferente que aí eu falei assim, putz, pensando para a gente aplicar um modelo de negócio diferente a gente precisa de mais capital e de mais pessoas para me ajudar a construir o Trampos, né? Bem legal, bem legal. E assim, né, você vê, é o que falam assim, né, chegou uma hora que ele deixou de ser um projeto ou um hobby, ele virou um produto que já trazia dinheiro mas ainda não era uma empresa, né? E virou empresa mais recentemente, né? É. E, Tiago, assim, o que que vem... O que que você pode compartilhar agora que você está com essa mentoria toda, com o fundo por trás e tal? O que que vem pela frente no Trampos? Então, como a gente tinha falado, assim, o Trampos, ele não está... Eu acredito... Na minha cabeça, ele nunca está pronto. Ele está sempre em desenvolvimento, ele está sempre em construção, assim. O que a gente está... O que a gente vai lançar no ano que vem, aliás, o que a gente vai lançar em janeiro, é o currículo, o currículo do... O currículo online do candidato, totalmente como acontece. Os candidatos, eles aplicam para uma vaga através do currículo que ele... O piloto do doc ou o PDF. A partir de janeiro, a gente vai ter um currículo na nossa plataforma. E eu... Hospidade de currículo, hospidade de portfólio. E o cara vai poder usar aquilo como se fosse um perfil. Com... Com... Como se fosse um perfil online que ele usa para mostrar o currículo e o portfólio dele, tanto dentro da nossa ferramenta quanto para fora. Você junta... Eu não vou falar os nomes, mas duas features de um... De um cara que tem uma plataforma de portfólio para o segmento e do outro que tem de perfil de currículo. Só que aí você está nichado. Isso segmentado para a de comunicação. Sim. E atendendo as necessidades desse pessoal de comunicação. Fechando o escopo, a gente consegue fazer uma coisa mais redonda e que atende as necessidades de fato de uma parcela da força de trabalho. E aí eu posso dar... Por exemplo, eu como contratante, eu posso fazer uma busca lá. da search na base. Por um perfil específico. Interessante isso. Interessante. Esse é o mais próximo do que está por vir. E aí para a empresa, tipo, você vai ter funcionalidades avançadas que a empresa pode contratar para ter busca ou alguma coisa assim. alguns filtros específicos. Pode mandar o contrato, tá? Eu acho que eu vou precisar de essa feature. É interessante você falar nisso, assim, das features para empresas e para funcionários ou para clientes e pessoas físicas. Porque no final você está tratando de clientes dos dois lados, né? E quando você vai decidir desenvolver uma feature, como que você toma como prioridade? Quem que é mais seu cliente do que o outro lado? Na verdade, é uma coisa... Eu acho que é uma balança, assim, sabe? Mas, assim, o que exige mais da gente de desenvolvimento é de fato a área de... para empresas. A área de recrutador. é onde o back-end ele pega mais pesado, assim. Na área de candidatos, eu acho que é uma coisa... é uma questão mais de... 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 de sensibilidade, assim. Eu acho que, assim, é o jeito que a gente trata... Comunicação. Comunicação e relacionamento com esse cara, assim. Mas na área de recrutador, que aí tem... aí tem... filtros, matches para fazer e todo esse... na verdade acaba sendo um pouco das duas coisas, né? O input dos dois lados a gente faz uma... uma ferramenta que une os dois. É, e agora com isso que você está falando, assim, também você vai ter esse lado também do... do candidato também evoluído. Então, você vai ter mais tecnologia embarcada, né? Também. Com essas features de currículo online, portfólio. Então, o back-end, a carga de dados aumenta consideravelmente, né? Porque portfólio tem muita imagem, né? Muito arquivo. Está sendo um grande desafio, assim. Vai ser um sistema muito mais robusto, né? E que vai exigir muito mais... processamento e uma série de coisas que vai ser mais difícil, mas a gente está fazendo... está azeitando tudo para que tudo dê certo, assim. Legal. Legal, Tiago. Tiago, a gente está chegando no final, assim. A gente tem as nossas três perguntas características, né? Então, que são? Que livro você gostaria de indicar para o público? qual lição de empreendedorismo você gostaria de deixar? E a terceira pergunta que a gente chama de pergunta Miguel Cavalcante, né? Que é a pergunta do desafio, que é qual desafio você gostaria de deixar para o público para eles fazerem aí num curto prazo e saírem da zona de conforto, alguma coisa assim? Um livro que eu já li, mas eu recorro a ele algumas vezes para a consulta é Encantment do Gui Kawasaki, que foi evangelista da Apple e dá uma série de dicas de como escrever e-mails, como se portar, algumas coisas que, assim, elas ficam meio datadas, mas outras elas são bastante interessantes, assim. Eu, no começo, quando eu comecei a ler esse livro, eu seguia o template de e-mails do Gui Kawasaki e não sei, de uma maneira eu fechava um monte de parceria e conseguia um monte de respostas. Então ele serve como um livro de referência ainda para você, né? Voltar para alguns pontos, né? É, algumas coisas, não, algumas coisas sim, mas, assim, no balanço geral é bem positivo, assim. Eu recomendo bastante conhecer esse livro. É uma lição, na verdade, assim, e o que eu, é uma coisa que o Trampos, ele nasceu com uma empresa num co-working, né? E lá a gente lidava com um monte de gente na mesma época que a gente, no mesmo timing, na mesma situação e que todo mundo passava e que era, e estar no co-working era meio terapêutico também porque a gente trocava as amarguras, mas, assim, uma coisinha comum que todo mundo tinha era, e talvez seja uma coisa, um chavão, assim, mas é ter resiliência, assim, sabe? Não desistir e continuar a batalhar. Se o vento bater, você enverga até voltar de novo, mas todo mundo passava por isso e o Trampo, eu passei por isso também, mas, assim, persistindo, a gente consegue chegar num ponto onde a gente quer chegar, né? Essa é a maior lição, assim, que eu, e eu acho que, assim, que todo mundo que está nessa situação passa também. Um desafio, um desafio que, ó, o que eu acho que é interessante fazer e para começar como eu comecei, a gente tem um monte de ideia sempre, né? E nunca coloca no papel e fica, tipo, deixa tudo na nuvem. E o Trampo era uma ideia assim também, que eu tinha na nuvem e um dia coloquei no papel e falei assim, putz, não é difícil fazer, eu vou usar o que existe na internet, que era o Twitter na época, e falou, vou fazer. E virou uma empresa hoje. Eu acho que um desafio é você colocar em prática um projeto pessoal seu, uma coisa na sua cabeça e uma coisa que você ama, né? Uma coisa que te dá tesão para te fazer, coloca no papel, não deixa na nuvem. Que legal, né? Se você pensasse em startup, tudo que a gente vê e tal, o MVP do Tiago foi um tweet. Um tweet. Não é? O MVP foi um tweet. Sem o desenvolvimento. É exatamente isso, né? E aí eu acho que você foi descobrindo esse alinhamento com o seu propósito, né? Que é muito claro, essa sensação de missão que você tem de ajudar, de fazer, acho que isso te traz resiliência também. Então, acho que é bem interessante. É, bem interessante. Fica mais prazeroso fazer. Ótimo, belo desafio. Então, pegar algum projeto pessoal, colocar no ar, ou colocar no papel, na verdade, né? Porque a gente tira da nuvem. É interessante essa observação. Tirar da nuvem e colocar no papel. Fazer o caminho contrário. E executar, né? Bela lição. Belo desafio. Tiago, parabéns. Que o sucesso continue, eu tenho certeza que vai continuar, que vocês vão ter ainda, vão crescer muito mais e vão ajudar muito mais gente aí. Parabéns pela história. E, assim, essa foi a última gravação do Mandarin em 2014, né? Então, e a primeira vez inédito com três orientais, né? No painel. Tinha que ter essa observação. E a gente volta em 2015 aí com mais novidades e esse ano foi um recorde para a gente de episódios. A gente gravou mais de 25 novos episódios, além de outros pequenos episódios que a gente vai lançar ainda, né? E agradecer ao público que tem apoiado, assistido e dado muitas sugestões e compartilhado com a gente. E a gente volta no ano que vem, né? Isso, até 2015. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado por ter o convite. Obrigado, Tiago.